Fica aqui com a gente, que hoje é dia do seu direito, terça-feira, com tanto carinho, tanto respeito, porque ele é um profissional aí, cheio de capacidade pra estar aqui com a gente, pra advogar. Doutor Nelson Sussum, especialista em família, tirando as nossas dúvidas sobre divórcio e separação. Ele veio de São Paulo pra nos orientar. Você sabe quais são os seus direitos, quando é o divórcio, quando você, de repente, tem uma união estável, um contrato? Será que você precisa desfazer esse contrato no caso de uma separação, Luquinha? Conversar com a Catarina de Caçapava, só mandar um beijo, perdão, pra Dani de Taubaté, que tá assistindo a gente também. Oi, Catarina, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinhas, tudo bem? Oi, doutor. Então, eu tive uma união estável por seis anos. Nesse caso, como fica a separação? Eu tenho que ir ao cartório? Obrigado. Meu nome é Catarina, eu sou de Caçapava. União estável tem contrato? Tem, se ela não tiver contrato, dá pra fazer o reconhecimento e a dissolução, né? Mas eu sempre falo o seguinte, né? Como o caso é concreto, a gente só dá uma explicação que realmente ocorre na legislação. Mas é importante que procure o advogado, né? Da sua cidade, ou se não tiver condições para pagar e ir pra OAB, ou até na assistência judiciária, que é a Defensoria Pública do Estado. Mas, em linhas gerais, a união estável é possível fazer sim. É a chamada extinção ou dissolução da união estável. Se ela tiver contrato escrito, é só desfazer ele. Agora, se tiver filhos menores, não vai ser possível fazer de forma consensual no cartório. Aí vai ter que ser feito judicialmente. Então, se for somente pessoas adultas, né? Só entre os ex-companheiros, podem até um cartório de notas e fazer aí o reconhecimento e a dissolução e a extinção. Faz a dissolução. Dissolução. E se for, tiver filhos menores, aí precisa fazer judicialmente. Apenas antes da gente conferir esse ligue-band, Luquinha, uma dúvida aí em relação a essa resposta do doutor. Vamos supor assim, fez a dissolução, não existem filhos, etc e tal. Quem fica com a responsabilidade, se é que existe essa responsabilidade, de pensão de repente para auxiliar o parceiro ou a parceira? Sim, pode ser estipulado. Tanto é verdade que hoje a separação e o divórcio poderá ser feito extrajudicial. Ou seja, no cartório de notas. E pode-se estipular alimentos para uma das partes. No próprio cartório. No próprio cartório. Tanto é verdade que hoje também existe uma forma de cobrança de alimentos para alimentos fixados no cartório. Que está no artigo 911 do novo CPC. Entendi. Então já tem até previsão legal para cobrança disso. Que cabe prisão também. Antigamente tinha uma dúvida quanto a essa questão, mas hoje cabe prisão também. Então vai até um cartório de notas se não tiver filhos, mas pode ser colocado sim. Pode não, deverá ser colocado alimentos, ou renuncia, ou desiste, ou fixa alimentos. Só essas três opções tem que colocar na questão dos alimentos. Então vale lembrar assim, não é só na frente do juiz não, no cartório. Falou que vai pagar alimento e não pagou, vai para a cadeia, viu Luquinha? A Jéssica diz que está grávida do esposo dela, mas ela quer saber o seguinte também, não sei, porque ela já quer saber se está tudo bem, né Jéssica? Mas ela diz que casou no civil em regime de comunhão parcial de bens. Ela quer saber se um dia ela se divorciar, quais são os direitos dela? Tem algum direito? Do que ela vai ter direito? Bom, primeiro o regime da comunhão parcial. Primeiro é importante pensar que vai dar certo o casamento, né? Porque assim, a gente já casar, pensar em separar e divorciar... E ela está grávida, a gente tem que morar para você, viu? Não é bom, né? Não é bom. Mas é bom tomar as precauções sim, pode ser que não dê certo. Infelizmente hoje os casamentos têm durado muito pouco, né? Seis meses, um ano, muito pouco. Então o regime da comunhão parcial é o regime legal atualmente. Você vai até o cartório fazer o casamento, casar, e eles não falando nada, se você também não falou nada, é comunhão parcial de bens, né? A partir de 77, de 1977. E o regime da comunhão parcial de bens tem como regra todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento e a título oneroso, ou seja, compra e venda, tem direito a metade. Mesmo que for adquirido em nome somente de um, né? Não precisa comprar nome dos dois. Se o marido comprou em nome dele, foi compra e venda, portanto, metade é dela. Tem direito. Tem direito a metade, né? Agora, o que não tem direito seriam os bens anteriores, adquiridos anteriores ao casamento, os bens de herança, doação, né? E aqueles subrogados. Às vezes ele tem um imóvel adquirido antes do casamento e ele vendeu esse imóvel na constância e comprou um outro. Se ele demonstrar que ele comprou um outro imóvel com o dinheiro da venda do imóvel adquirido antes, aí não tem direito. Entendi. Mas há diferença sim, né? Às vezes comprou, vendeu por R$500 e comprou um de R$600. É, aí tem essa diferença. A diferença comunica. Tem uma querida aqui, eu não vou falar seu nome, viu? Já já a gente entra com a sua pergunta. A gente conhece muito sobre alienação parental, que é aquela coisa quando os pais fazem a cabeça dos filhos aí um contra o outro. Agora, quando é a sogra que faz contra o casal, se pode separar e tem algum direito ou não. Agora, em época de crise, né, Luquinha? Tem gente que acredita e acredita mesmo aí que vai tudo dar certo. Em São José dos Campos chegou um novo empreendimento da construtora marítima. Luquinha foi lá acompanhar tudo de perto, né, Luquinha? Vamos ver. A gente sabe de toda a ansiedade que envolve quando você investe num imóvel e quer logo mudar para ele, né? O dia da entrega das chaves é tão aguardado. Agora, imagina uma construtora que adianta esse dia. Que privilégio! A gente está aqui no Jardim Aquarius, no empreendimento Hollywood, para conhecer um pouco mais a construtora marítima e também dos clientes que estão muito satisfeitos. A marítima construtora é uma empresa que está há 10 anos no mercado. É uma empresa familiar, né? Ela foi idealizada pelo meu pai e pelo sócio dele, Teseu Tressold. E a gente prima pela qualidade de vida dos nossos clientes. É como realizar um sonho. Então, a gente trabalha muito essa questão baseado na qualidade de vida mesmo, representar isso nos nossos empreendimentos. O que te encantou nesse empreendimento no Hollywood? Aqui a região é muito, hoje, valorizada em São José dos Campos. Foi o fato da área de lazer. Ela é completa e pelo fato do apartamento em si, que nós queríamos com uma varanda gourmet que tivesse um acesso direto com a cozinha. Quando eu vi a planta, o conceito da planta é uma planta bem moderna, né? Gostei muito da qualidade do que foi feito aqui dentro. A gente tomou a nossa atenção principalmente pela planta e pela proposta do apartamento, né? O conceito de você ter vários ambientes se comunicando com a varanda, isso é um diferencial. O sonho que foi um pouco adiantado, né? Porque acabaram entregando um pouco antes as chaves para vocês, né? Bom, a gente ficou impressionado, né? Porque é comum quando você compra o apartamento já contar com um certo atraso na entrega. Porque assim, é muito incomum. Não teve dor de cabeça nenhuma. A gente vai conseguir mudar para o apartamento até antes do que a gente imaginava. Então a gente ficou muito surpreso. Muito satisfatório, né? Porque eles são muito pontuais com tudo. A toda etapa, tudo que eles falaram foi cumprido. Gratificante. Então desde a primeira ideia em adquirir imóvel até hoje, só boas impressões da empresa. Quais as dicas que você dá para quem está assistindo a gente para fazer um negócio com segurança e também poder viver só a parte boa desse sonho? O que eu indicaria como a melhor referência seria o boca a boca mesmo. Procurar as pessoas que já compraram com essa construtora e saber de informações. Quem procura para saber com quem já comprou com vocês? Qual que é a referência que você acredita que a pessoa tem? Ah, eu acredito que vão ter boas referências. Graças a Deus a gente fez isso aqui com muito amor, com muito carinho. Pelo que nós estamos vendo aqui, muitas pessoas estão satisfeitas. E isso para a gente é uma satisfação enorme. Muito legal, né? Acreditar no investimento, um investimento lindo desse. E o Luquinha estava contando uma coincidência aí, né Luquinha? Que você passou em frente ao prédio um tempo antes e falou, Ai que lindo aí, que lindo aí esse empreendimento e acabou gravando nele, né? Pois é, foi lindo demais mesmo conhecer, viu? Olha que legal. Incrível. E agradecer o carinho também de todo mundo da Construtora Marítima, Tiago, Matias, toda a equipe. Obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? Solange, acho que eu vou fazer uma perguntinha. Sim, é isso? Vamos lá então, né? Deixa eu pegar aquela aqui então. A Lílian quer saber o seguinte, no caso de guarda compartilhada, como que fica a questão de pensão aos filhos menores? Ah, pensão, Luquinha. Muita gente tem essa dúvida, né? A guarda compartilhada, e até tem pai que pensa que quer guarda compartilhada para não pagar pensão. Mas quanto aos filhos não tem como não pagar pensão. É necessário, é obrigatório pagar pensão para os filhos, mesmo tendo a guarda compartilhada. É que às vezes a guarda compartilhada é estipulada o período de convivência, o mesmo período com o pai e a mãe. Às vezes a mãe fica 15 dias, vamos supor, 15 dias com o filho, o pai também fica 15 dias com o filho. O período de convivência são idênticos. Então aí, o que não iria entrar na pensão, entendo eu, né? Água, luz, telefone, TV a cabo, internet, tudo do uso do imóvel, porque os dois estão no mesmo período. Mas quanto à escola, convênio médico, os gastos extras curriculares, que às vezes é esporte, é um lazer, tudo isso tem que entrar. Isso são os gastos fixos com o menor. Então aí vai ser dividido, dividido não, vai ser proporcional. Se o pai ganha 10 mil reais, a mãe ganha mil, o pai arca 10 vezes mais do que a mãe. Então é sempre proporcional. Tem que ser proporcional. Bom, Luquinha, a gente sempre viu no Você Quer Justiça, casos aí de consumidor que foram lesados. E hoje o caso é diferente, né? Pois é, a gente acompanha o caso da Júlia. Gente, a Júlia nada quer mais que o direito dela, que ela está com vários problemas de saúde e precisa de ajuda e não está encontrando. Olha só. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. E um boa tarde especial a você, nosso amigo, que sempre nos acompanha aí na tela da Band. Hoje, novamente, nós estamos com um pedido para você que nos acompanha semanalmente aqui na TV Bandeirantes. Nós estamos com a Amanda. Amanda e um grupo de moradores de São José dos Campos nos fez um pedido. A filha da Amanda, a Júlia, está desde abril com alguns problemas de saúde. E a Amanda está passando por algumas dificuldades e precisamos da ajuda de vocês. Sim, desde abril a Júlia teve uma perda de audição de 100%, súbita. E devido a essa perda de audição, começou a investigar e apareciam uns linfonodos cervical. E devido a esses linfonodos, a gente fez uma ultrassom. E nessa ultrassom foi constatado um nódulo de tireoide. E agora você está precisando dessa ajuda, né? De fraldas, de frutas e do remédio. Como chama o remédio? É o simforte e o vonal, que a Júlia está tomando direto. E ela só está desalimentando com frutas? Só frutas. Ela não consegue comer comida. Quando come, ela tem muita dor abdominal. Teve internada semana passada no Hospital da Vila. Está precisando de fralda, porque está usando fralda para dormir. Não consegue dormir sem fraldas. E nós queríamos fazer esse pedido, né? A você que nos acompanha, né? Que se puder ajudar a Júlia, a Amanda, ela precisa de frutas, precisa de fralda. Passando por um momento complicado, mas com certeza, com a sua ajuda, irá melhorar consideravelmente a qualidade de vida dessa família. E se você também quer a justiça, peço que invite o e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br. Qualquer tipo de ajuda é só entrar em contato com a nossa produção que a gente dá os caminhos certinhos, né, Solange? Só que eu acho que a maior ajuda é que todo cidadão que já vota pode dar, não só para a Júlia, mas para pessoas que estão ao nosso redor, é votar agora nessas eleições de maneira correta. Porque evita essa falta de preparo, essa falta de estrutura que é a saúde, não só aqui de São José, da região, mas que o nosso país está vivendo, né, Solange? Exatamente. Bom, moradores e funcionários do condomínio, onde quatro pessoas dessa mesma família foram achadas mortas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram ouvidos pela polícia. Pessoas próximas afirmaram que Nabor Coutinho Oliveira Júnior, suspeito de matar a mulher, os filhos, e depois tirar a própria vida, tinha, sim, problemas no trabalho e também financeiro. Solange? Pois é, foi muito trágico mesmo. Os vizinhos viram ele jogar as crianças, enfim, trágico. Chocante, né? Bom, e por um milagre, um cachorrinho foi salvo. Milagre mesmo, a gente tem as imagens, não sai daí. E antes do break, os secadinhos aí do nosso WhatsApp. Boa tarde, Sol, boa tarde, Luquinha. Eu sou Ingrid e hoje eu vim mandar um beijo e falar que eu não perdo nenhum dos seus programas. Eu amo você. Beijo. Tchau.